Em sessão extraordinária realizada de forma virtual na última quinta-feira, a Câmara de Porto Alegre aprovou o projeto de lei do Executivo que autoriza a contratação emergencial de cerca de mil profissionais para a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a proposta, serão 533 auxiliares de serviços gerais, 352 auxiliares de cozinha e 147 cozinheiros, que atuarão em tempo integral. De acordo com a matéria, o contrato tem prazo de 180 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. Também foram aprovadas quatro emendas ao projeto de lei. Os textos garantem que a escolaridade mínima exigida para o processo seletivo seja de ensino fundamental incompleto e que a matrícula na educação de jovens e adultos também seja suficiente para a inscrição do candidato. As emendas também asseguram vagas por cotas raciais e pessoas com deficiência. Outro projeto de lei do Executivo, aprovado pelos vereadores, concede remissão do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, sobre o transporte coletivo por ônibus em Porto Alegre. Com isso, as empresas de ônibus na cidade não serão obrigadas a pagar as dívidas geradas em função do imposto, entre os dias 1º e 5 de janeiro deste ano. Conforme a Prefeitura, a isenção total do pagamento do tributo foi prorrogada até dezembro de 2022, mediante projeto de lei aprovado pelo Legislativo em dezembro do ano passado. No entanto, de acordo com o governo, a sanção da matéria ocorreu apenas no dia 6 de janeiro. Com isso, os valores referentes ao período que antecede a publicação da lei não deveriam ser cobrados. Mais informações sobre o Legislativo você acompanha nas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.